Eu deixo já um exemplo. A corrupção é muito sofisticada. Corruptores e corruptos são muito sofisticados e são crimes. Não estou a falar, naturalmente, da pequena corrupção, mas estou a falar dos crimes económico-financeiros, com expressão naquilo que são os pilares da nossa democracia e, quiçá, na situação por que estamos a passar. Eu devo dizer que tenho muita pena, mas nós estamos habituados, desde as descobertas, a que o poder económico vive encostado ao poder político e em função do poder político. E, portanto, se isso é assim, desde as descobertas, bom, temos muito, muito de que falar ou teríamos muito de que falar. Agora, por que que isto é tão, tão importante? Porque, em primeiro lugar, é um desvalor da ação, como é evidente. Em segundo lugar, porque mina, mina a democracia. Em terceiro lugar, porque mina a economia. Eu quero saber, ou gostaria de saber, de quantas rotundas não precisaríamos nós? Muito bem. De quantas PPPs não precisaríamos de nós? E falo por mim, eu as que encontrei no Ministério da Justiça, acabei com elas. E que eram supostos de custar-nos 576 milhões de euros. E, portanto, como é evidente, nós temos uma tipologia de crime que mina tudo. Mina a democracia, mina a economia, mina a vida de cada um de nós. Estamos, ou não, a pagar esse preço. Claro que estamos. Claro que estamos. Mas depois é todos e cada um de nós que o paga. E, portanto, por isso, esta importância. E não é só uma bandeira minha. Eu penso que posso dizer que é uma bandeira comum a todos nós que aqui estamos hoje. E, por isso, o apelo cívico que fiz perante os microfones da TSF. Para que toda a sociedade se envolvesse na aposta nesta criminalização. Eu sei que há muitos que não a querem. Mas volto a dizer, se eu conheço na legislação fiscal tanto a inversão do ônus da prova, porquê que é no enriquecimento ilícito, onde não há sequer inversão do ônus da prova, que é o mais curioso, que a questão se coloque. E é uma questão que eu deixo a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à Sra. Ministra a sua presença mais uma vez nesta 2ª edição da Universidade de Política. É curioso que na nossa 1ª edição, não é curioso, por acaso foi presentado, na nossa 1ª edição, o último almoço da Universidade de Política foi com a Sra. Ministra. E fizemos questão que este almoço também fosse consigo. Quero dizer que, às vezes, não passa tudo cá para fora sobre o que é que o nosso Governo faz e quais foram as medidas tomadas. E estava a comentar aqui, à mesa, enquanto almoçávamos, que a Sra. Ministra, quando propôs as medidas que iria tomar durante este mandato, em apenas o ano e meio deste mandato, já fez 90% daquilo que se propôs. Para mim, é um exemplo. E quero agradecer. Obrigada. É uma honra e muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua ajuda e muito obrigada pela sua coragem. Eu é que vos agradeço a todos, porque é importante sentir-nos apoiados, acreditem que é. Às vezes é muito pesado, mas obrigada a todos.